Olá, hoje eu cheguei aqui com o quinto erro que os candidatos cometem, o quinto vacilo que os candidatos cometem na hora de prestar provas para concursos biomédicos ou para eficiências biomédicas. Exatamente isso, olha, você estuda e não revisa a matéria e todo o conhecimento que você adquiriu durante os estudos, ele vira pó no seu cérebro, porque você não transformou esse memória permanente. É, como pode? Eu estudei semana passada para a prova de hematologia, tirei 10 na prova de hematologia e hoje, uma semana depois, eu não consigo lembrar da maioria das coisas que eu estudei. Se você me fizer uma pergunta mais complexa, eu não consigo trabalhar essa pergunta, eu não consigo fechar essa prova novamente, não. O que acontece comigo? Simplesmente uma coisa, você estudou a matéria, esse conhecimento passou pelo seu cérebro e ele não se transformou em memória permanente, ele simplesmente passou ali em memória transitória. E assim acontece, com todo o conhecimento que você faz, que você não revisa a matéria, o seu conhecimento vira pó, literalmente, ele desaparece e você não consegue mais lembrar e é isso que eu falo, que é investir o tempo, empregar o tempo em estudo de uma forma não correta. Por quê? Você não vai conseguir estudar em tempo hábil, você vai desperdiçar o seu tempo e todo conhecimento, toda energia empregada ali vai virar pó. Talvez você não se lembre da informação da semana passada que você viu no jornal, talvez você não se lembre daquilo que foi colado no jornal na matéria de ontem. Então por quê? Conhecimento que não ficou conhecimento permanente. Para isso existem técnicas. Cante comigo essa canção, repita comigo essa canção aqui. O elefante conheceu a formiguinha e falou para ela, meu bem, eu quero se casar. A formiguinha olhou para ele, eu sou comprometida com o mosquito, eu vou namorar e agora eu quero me casar com ele e se ele descobrir, ele vai te dar um supapo e vai te arrebentar. Então olha só, tenta cantar essa musiquinha novamente. Você não vai conseguir. Então é porque tudo aquilo que você aprendeu agora, você não vai gravar isso de uma forma rápida, tão simples assim. Acho que todo conhecimento, tudo aquilo que o estudante mais quer é que ele leia apenas uma vez e fixe a matéria. Não é assim, tá bom? Eu acho que tudo aquilo que você quer fixar da primeira vez, você precisa fazer um resumo, você precisa fazer ali uma revisão e você precisa periodicamente relembrar o seu cérebro, porque senão todo esse conhecimento vira pó. É justamente por isso que você já esqueceu a matéria do semestre passado. Quantas vezes eu entro na sala de aula no próximo semestre da faculdade e os alunos, professora, eu não lembro disso não, né? E aí começa a colocar a culpa no professor, coloca a culpa na matéria, coloca a que não viu isso. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você e muitas vezes você procura culpados para um problema que é seu. O problema é que você não revisa a matéria e você pensa que apenas esse conhecimento, você vendo ali uma vez, você vai simplesmente gravar ele quando não vai. Na verdade, você pode até gravar ele ali durante um período de tempo, mas se você não revisar, isso vai acabar no conhecimento, vira pó. E aí é o que eu sempre falo, desperdício de energia. Você não consegue, literalmente, fazer isso de uma forma pró-eficiente, de uma forma eficaz. Se você não faz resumo, se você não faz mago mental e você não utiliza dessa técnica, você já está errado. E se você faz resumo mago mental, técnica dos 3Rs, você faz mega, enfim, você até faz de uma forma correta. Mas se você não utiliza isso, só faz para, ah, eu fiz, para um peso, tirar um peso do seu consenso, cara, não vai dar certo. Você tem que fazer a técnica correta. Não adianta só estudar, fazer resumo, ir para a próxima matéria, estudar, fazer resumo, ir para a próxima matéria. Vai dar na mesma. Bom, então você tem que saber o porquê você faz o resumo e como você vai utilizar esse resumo. Você precisa saber o porquê que isso existe e como você vai empregar isso, para que você nunca mais esqueça. Então, existem técnicas disso, é justamente isso que eu ensino lá dentro do B10X, como aplicar essas técnicas, os planos de estudo. Muita gente chega aqui no nível B, ah, é só estudo o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Está errado, não é assim que estuda. Bom, tem uma técnica de estudar, tem como você empregar essa energia. Olha, a energia empregada em um estudo é uma energia muito cara. Você tem que parar um tempo que você, às vezes, não tem. Você tem que investir aquele tempo. Você tem que fazer aquilo funcionar e que aquilo venha fixar na sua mente. Então, pare de perder tempo e energia, estude de forma correta. Não adianta fazer resumo se você não aplica as técnicas corretas, tá bom? Então, este é o quinto bacilo. Coloca aqui para mim nos comentários, Zé, realmente eu com medo desse bacilo. Eu nem faço resumo, eu leio apenas uma vez, ou eu estudo apenas o que eu quero. Ou simplesmente eu faço resumo e nunca mais lembro depois de revisar essa matéria. E eu nem sei o que é isso aí que você falou. Técnica do Mega, técnica do 3R, técnica da repetição, técnica da memorização em prévio. Sei nada disso. Nem sei como que funciona. Coloca aqui para mim, eu quero conversar com você. E nos vemos amanhã no nosso próximo erro. Tá bom? Até amanhã. Tchau.